Olá pessoal, aqui com a dona Angelina, moradora da Vila Zelina, já há bastante tempo, mas vai fazer aniversário daqui a pouco, vai trazer? Também São Paulo fez festa, é a noite de São João que eu vim para o Brasil, 23 de junho, 29, no tempo que ainda soltava, nasci. E São Paulo inteiro estava festejando. A sua vinda, está certo? Ah, eu sempre grifo, é a minha vinda. Lituana, e aqui na Vila Zelina, a senhora gosta do bairro da Vila Zelina? Gosto, porque eu vivo aí. Vivo aqui, está bem cuidado o bairro? Viva da gente. Está bem cuidado o bairro? Razóvelmente sim, não tem tanta coisa ruim nem de pôr para o jornal. As coisas boas eles não põem. Não põem no jornal uma família boa que viveu aí. Eu vivei, casei em 25 de janeiro de 67, 67. 25 anos eu ia comemorar o Jubileio de Prata, quando meu marido aqui ficou. Ninguém nem descobriu o que foi, foi tantas coisas. Eu sou enfermeira formada no Hospital das Crimes. E os filhos? Tem um casal de filhos, o Aldris, que mora agora na Praia Grande, em Santos. E tem a Ana Paula, que mora vizinho, Ana Paula. Um abraço para eles aí, nós vamos botar no vídeo lá, né? Fala lá, filhos, um abraço aqui, né? Parabéns aí pela senhora, pela atuação, pela moradia. Nossa, sempre eu trabalhei com a comunidade, nunca fui isolada, nunca, olha, e esse é o meu, a minha esquecimento. Isso é importante. Faz assim, ó, põe o dedinho assim, que é o acelera. É como eu digo aqui na Vila Prudente, o trabalho não para, acelera. Agora aqui com a dona Angelina. Agora eu tô cuidando. Sucesso pra nós. Tô cuidando de uma...